Um cachorro de rua foi flagrado furtando uma sacola de carnes e pães em Miguel Lopes. Peraí, Paglione! Furto? Sim, crime, mas quem cometeu foi o animalzinho. Vamos olhar do cachorro ali, olha como o bicho é esperto, né? Olha lá, ele olha para um lado, olha para o outro, ele cheira, ele já sabe o que ele vai pegar. De repente, olha, olha como ele é ligeiro, você viu que ele olhou para um lado e para o outro? Olhou para um lado, olhou para o outro, viu se tinha alguém perto? Olha isso, gente, aí pega a sacolinha dele, olha, vai no pé, né? Tadinho, nesse caso fica até engraçado a gente ver, né? Tadinho, o cachorro está lutando pela sobrevivência dele, né? Carro parado ali, várias caras supermercado, ninguém dá nada, né? No centro da cidade, o cãozinho fica só observando, mas eu achei demais ali, quer ver? Ele vai morder, mas ele para, ele olha para um lado e para o outro, depois que ele vai pegar a sacola, mas que bichinho esperto, né? Ligeiro, gente, olha isso. Depois ele atravessa a rua e leva a sacola pela boca até o estacionamento. Esse caso curioso aconteceu ontem à tarde, o furto só foi notado, depois o cliente receber a mercadoria e a casa sentir falta do produto. Aí foram nas câmeras de segurança, eles devem ter dado risada na hora que viram, né? Mas fala a verdade, não dá vontade de pegar um animalzinho desse, tratar dele, cuidar e falar a minha gente, abandonar o animal, né? Aí o animal faz isso pela sobrevivência, é o fim do mundo, né? Tadinho do bicho.